Vamos mais a uma super dica rápida, você que quer cozinhar milho e quer deixar ele super amarelinho, pegue limão e espreme aqui em uma colher e adicione a água do cozimento e deixe por um minuto que o milho vai ficar bem mais amarelinho, olha só que delícia gente, olha a cor desse milho que lindo, super amarelinho né? Então super dica do limão, um minuto antes de você tirar do fogo, esprema, põe uma colher de sopa de limão na água e ele fica bem amarelinho assim. Bo apetite aí para vocês, inscrevam-se no canal, dá um like, compartilhe o vídeo, beijos e até o próximo vídeo, tchau tchau!